E se pudéssemos viver mais os bons momentos da vida? Viver intensamente cada encontro e cada experiência. Cozinhar com o filhão. Brincar no jardim com a minha princesa. Ir mais com os meus amigos. Fazer de cada dia um dia mais humano e amoroso. Se pararmos para pensar, o filme lindo da nossa vida está sempre em cartaz. Nós só precisamos assumir o papel de protagonistas neste filme. Ser protagonista na vida faz o mundo melhor. E aí